Eu tô perguntando aqui, e as namoradinhas? Ixi, tá solto o Bitella? Tá entrando em campo? Já no flagra já. Já pegaram. Aqui em São Paulo, aqui, aqui nos quartos da Growth. Tá à procura de suplementos de qualidade e com um ótimo custo-benefício? A Growth é marca certa para você. Além dos suplementos, você encontra diversos produtos que irão te ajudar a evoluir bem mais. Os atletas e influencers de peso do time aprovam e usam Growth. Você usando o cupom MOMENTOMAROMBA irá receber ainda mais descontos. O link vai estar aqui na descrição. Não se esqueça de se inscrever e deixar seu comentário aqui embaixo. Vamos para o vídeo. A famosa Belina. A Belina tá lá, então nós tá tentando ver o projeto aí pra reformar ela. O que tá acontecendo com a Belina? O que ela precisa acontecer com ela? Ela é embaçada, hein? Não precisa acontecer tudo. Precisa trazer uma nova. Ela não funciona. Não, funciona lá. Ele anda, ele trabalha. É o carro do pai dele. É o carro de trabalhar. Carrega peso, carrega peso. Não é só de trabalhar, o carro de tudo, né? É, de tudo. Correria ali. Correria? Já não. Quando eu falar em carro de trabalhar, os gigas também... Olha isso, senhor. A motinha. Foi que ia trabalhar lá, né? É, foi que ia trabalhar lá, pô. Até deu um rolê de bis, né, Gil? A bisinha é guerreira. Bisinha é guerreira. O Gil já deu um rolê de bis com o Vitela. Olha isso, como aguenta? Não. Me explica, Gil. O pior é que o Giga tinha uma dessa, igualzinha, né, Giga? A minha era menor, era uma lead. Era uma lead? Uma lead vermelha. É sua essa motinha, Vitela? É, é da minha mãe. Da sua mãe? É essa que eu uso aí, ela joga. Eu uso pra eu treinar. Meu Deus do céu, cara. Para a lama dela foi comida ali por dentro. Pela roda. O pneu entrou pra dentro das fotos. Nossa senhora, cara. Não tá aguentando, não. Também? Tá achando que é o quê? É o foguinho. Caramba, eu tenho que mandar pra fábrica. Falar, ó. A moto de vocês é capacitada, viu? Certificada. Ela passou mal dessa vez. O projeto da Belina agora, a Belina, ele tá assim. Sabe aquele, lembra aquele projeto lá, tá velho? Tá precisando de uma reforma geral. Geral, geral. Tanto funilaria, pintura, quanto mecânica, ou tudo. Tapeçaria. A Belina só tá a carcaça, tá ligado? Só o aro. Tá feio. E aí rolou esse projeto. É mais um projeto que rolou pra gente reformar essa Belina pelo valor sentimental que tem na família dele, né? Sim. Então fazer toda essa reforma aí que não é fácil, não é barato. E também pra achar as peças. Acho que não acha mais fácil a peça de Belina, né? Então assim, é meio que artesanal o negócio. Em 82, né? É. Vai ter que ir lá fazer toda a funilaria, depois fazer toda a parte de mecânica, toda a tapeçaria, fazer praticamente o carro, refazer o carro de novo. E o seu pai gosta muito dela? Gosto. É, veio do meu avô, né? Ah, carro de família. Isso, veio do meu avô, tá com meu pai e até a porta da minha mãe dela. Não vende, não. Não. Ali é reformar pra deixar guardado e comprar outro carro pra vocês usarem. É o certo, né? A gente tá indo pra lá agora essa semana, né? E aí os caras vão lá ver a Belina de perto, porque só viram por vídeo, né? É. Vão dar uma olhada lá de perto pra trazer, dar um jeito de trazer ela pra São Paulo pra começar essa reforma aí, que vai demorar um pouquinho, né? É, não, tem que trazer ela de guincho, né? Tem que vir de guincho. Não, esse aqui vem trazendo, dirigindo, isso é doido. Não chega em Rio Preto, mano. Não sai de Rio Preto ali. Você acha que ela chega aqui em São Paulo? Não chega. Não chega não, né? Passar mal. Não, tem que vir de guincho, melhor. Desliga. É, então se alguém tiver alguma empresa, né? Que trabalha com a reforma de veículos e quiser entrar na parceria aí conosco. É. O Bitello está precisando reformar a Belina dele. Será que nós conseguimos realizar o sonho do Bitello? É só, boa hora, hein? Tem uns parceiros aí já, né? Já. Já tem duas empresas aí já. Um que vai fazer a... Ainda tá decidindo, né? Tá, é, tá decidindo. Ver se vai bater o martelo ou não. Vamos olhar o carro pra ver se compensa ou não. Um que vai fazer a funilaria, a pintura, outro que vai fazer a parte mecânica e faltar a tapeçaria, né? É. Mas já tá meio que engatilhado aí já. Aí eles vão lá essa semana, a gente vai pra lá gravar, eles vão ver o carro pessoalmente e dar o feedback deles. Pra ver se... Porque assim, olhar por vídeo é uma coisa, né? Tem que ver ali se tá por trás da lata, se tá tudo pôs. Se o chassi estiver condenado, não tem como, né? Sim. Não, mas aí não tem mais como corrigir. Aí quem sabe aí vai dar certo, né, Bitello? É, vamos ver, né? Tomara, né, rapaz? Seu pai vai ficar feliz aí. Ah, ia gostar, hein? Nossa, ia gostar demais, né? É isso, cara. Não, eu acho que vai dar tudo certo. Sua menina será reformada. Não tem como. Bitello, 500 quer seguidores, a galera tá perguntando aqui, e as namoradinhas, Bitello? Ixi, tá solto, Bitello? Tá solto. Dá pra sair, né? Olha no banheiro ali. Você viu que o Giga, o Giga, ele desvia o olhar. Não, porque eu sei de umas histórias aí, né? Ah, é? Só fomos falar. Não, 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 não tem nada, não. Ele tá jogando? Tem nada não. Tá jogando? Tá jogando? Tá, não tô de rua. Tá entrando em campo? Já pegaram no flagra, já? Já pegaram? Tava batendo pênalti? Manhãzinha, tipo, o sol começando a nascer. Foi visto. Foi visto. É, nada. Deu um beijinho de despedido. Não, não, não. A moça é de lá? Não, aqui em São Paulo. Aqui. Aqui nos quartos da... Da lá da grupo. É, nada, não, não. Já trouxe pra casa, Bitello. Aqui em São Paulo a gente descobriu. Aí foi onde ele descobriu o Uber. Entendi. Essa foi o lance, que ele não sabia o que era Uber. Então você já tem a... Vai falar, Bitello, tem Uber, manda buscar, já traz aqui. Já tem uma gavetinha aqui em São Paulo, então. Não, na verdade, não é daqui, não. Não tem casa, mas tem gaveta. É, eu tô ficando com a menina aí, vamos ver. Pronto, eu ia falar. Daqui de São Paulo. Não, ela é do Rio. Ela é do Rio? Ela tá assistindo aí, ó. Essa que eu ia falar. Tinha um negocinho do Rio, que tá doido de pôr pro Rio. A gente tá falando aí, ô, quando a gente vai voltar pro Rio? Quando a gente vai voltar pro Rio? Que imediato que tem esse Rio. Não tô entendendo. É pra ver o mar lá, mano. É uma alúcia aqui, pô. Mas não, vamos pro Rio. Vamos pro Rio. Que situação. A gente tá voando, Julião. A gente tá voando. A gente tá acelerando. Tá acelerando a Belina. Não, mas tá de boca. Tá acelerando a Belina. Tô focado, tô focado. Tá focado, Vitão? É, tô focado. Eu entendo esse foco, senhor. É compreensível. É compreensível. É compreensível, velho. Julião, o cara é bom pra você começar a sair agora, viu? Eu saí com ele lá. Eu levei ele, eu levei ele. Ixi, é o Giga, velho. É o Giga, velho. É o Giga. Sai com o Julião, você tem que ficar a mente aberta, entendeu? Qualquer coisa que eu falo, o Giga pensa no industrial. Qualquer coisa que eu falo. Eu tô falando nada disso. Puta que pariu, é o cara que gosta desse lugar, viu? Se for sair com o Julião, você tem que ficar a mente aberta. Você pode ver muita coisa. Entendeu? Na verdade, eu saí com o Julião a primeira vez e a mulher já colocou uma espada na minha cabeça. Quem é? O que que aconteceu? Eu nem falei nada, Diga. Eu fui no restaurante árabe lá, a mulher colocou uma espada na minha cabeça e falei, pronto. Agora gostou, velho, velho, velho. Eu levei ele pra conhecer a mulher de espada, cara. Mulher de espada com o Julião. Pôs a espada na cabeça com o Julião, velho. Eu já falei, tá aqui pariu, velho. Giga civil nessa cena. Já veio a vida do Bitello, já. Mas você gostou. Não, mas foi da hora. Você gostou? Gostou. Uma espadada só na cabeça. Foi de leve ainda. Fui fazendo as dancinhas lá. Fez a dancinha. Pronto, tá com a joenidade do menino, né? Não, cara. Levei lá pra comer comida árabe. Gostou do Kibikru? Não, não gostei. O maior lugar é da hora. O lugar foi a experiência. Ah, eu não comecei a segurar, eu paro. Parecia comida de gato. O maior lugar é do Kibikru. O maior lugar é do Kibikru. É de gato. Por isso que o Julião gosta. Não, não. Mas é da hora. Via. O Kibikru é tipo... Igual uma latinha mesmo. É o... Sabe como é que é ver, né? Aí ele veio desse jeito. Ele falou, o que é isso daqui? Comida de gato. Porque tava igual ao formato, tá ligado? É o Kibikru. É o Whiskas. É o Whiskas isso aqui, pô? As comidas meio também. Os caras comem mal. Mas as esfihas você gostou. Não, mas a esfihas é boa. A esfihara boa. É o tartar. Pãozinho. Tartar, isso. Pão sem casca. Chama tartar isso aí. Tartar. Coisa chique. Chique no último. Mas o melhor arroz e feijão e o... É, o melhor... Ele falou, eu prefiro churrascaria clássico. E os doces? Ah, os doces é top. Os docinhos você gostou. Levei, levei. A família inteira comeu lá o doce. Gostaram? Doce caro, né? Doce caro. Mas é gostoso, né? Você ganhou ali, hein, cara? Você deu bem. Você já foi nesse lugar? Nesse lugar você tem que ir, velho. Não, eu fui lá em Dubai. Eu entrei numa loja de doce lá mesmo. Esse lugar é um lugar... Era caríssimo. É isso daí. É esse lugar aí. É um bizarro, cara. A hora que falou o preço dos parados, eu falei, meu Deus. Aí, eu não sei o que eles têm lá, que eles têm. Você não pediu o da Louis Vuitton, não? Vamos levar o Giga, né? Você tem que ir lá, cara. Vamos lá. O Mariar. Ixi, ali é aquela... Você conhece aquela região? Onde é o Mariar, filho? Onde é o Mariar? Puta, cara, qual que é o nome daquela avenida? Augusto. Não, é que você ia lá. É que você ia lá, cara. Perto do aeroporto. Congoense. Tá igual o Rio, a gente não conhece nada. Cara, aquela avenida lá. Aí, ó. Essa aí. Você sabe quem é, né? Eu nem vou falar que é horrível. Não, não. Tá assistindo. Ele já te mandou aí, ó. Tá assistindo. Eu posso contra-atacar agora. Ele ficou bravo aí, cara. Os caras faziam performance na rua. Não, não. Ele é em branco. Vamos voltar pro Bitella, vai. Vamos voltar pro Bitella, filho. Vamos voltar pro Foco, diga. Volta pro Bitella. Por amor de Deus, cara. E no Nordeste? Você comeu comida lá? O que que você acusou? A mulher de ação. Sai do lá e me volta pro Bitella. Volta pro Bitella. Você comeu comida? O que que você comeu de diferente lá? Você nunca tinha comido. O que eu comi lá? Nem lembro. Não lembro. Esquecido das coisas, hein? O que você levou pra comer uns bagulho lá da região mesmo? É, teve os restaurantes, né? Parou lá. Cus-cus, essas paradas aí. Comeu cus-cus? Mas eu não comi, não. Não? Não. Bom, é isso, galera. Essa live foi muito boa. Mas o que você achou desse podcast e de toda essa conversa? Deixe seu comentário e sua curtida. O vídeo vai ficando por aqui. Até a próxima e forte abraço.